Após a denúncia de agressão contra o ex-marido, Ana Paula Almeida postou um vídeo nas redes sociais. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com o filho, com o sonho, por uma pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa a minha exigência. Eu ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas, como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Mas eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Mas nesta semana, um novo vídeo veio à tona. E pela primeira vez, Ana Paula vai falar sobre o assunto. Então, nesse vídeo, a gente tá aqui, tá atrás de mim, ó. Aqui, o que que parece? O que as pessoas comentaram? Porque a gente olhou, parece que você pegou um brinco, você olha pros dois lados, você dá uma olhadinha pra lá, você olha pra cá, você tava, você olha, você tá transtornada, a gente vê que você tá realmente brava ali. Você tava... Eu peguei o que é brinco? Não. É, o que a gente ouviu, mas você tava brava. Você tava brava, a gente vê que você não tá bem. E aí, você fica, você tá... O que que tá acontecendo nesse momento que você tá... Eu tava com a unha, me rasgando e com dor, porque dói. A gente, aquela dor pra mim era uma dor de alma, Lu. Não era uma dor física que eu quis fazer aquilo pra... Ele já tinha me agredido, já tinha o suficiente pra eu provar na justiça ou na delegacia que ele tinha me agredido. Não precisava me rasgar. O que eu fiquei me machucando é porque eu tava com ódio, de raiva mesmo de mim. Então, assim, a gente... Eu não sei, a doutora pode explicar melhor. A gente, quando tem uma... Ali você tirou uma foto ali, ó. Pra mandar pra minha pastora, porque eu falei, Doutora, olha como é que eu tô. Pastora, olha como é que eu tô. Como é que eu faço? E ela falou, calma. Respira. Sai desse lugar. Sai daí, porque ele pode voltar. E aí, o meu vídeo foi porque eu fiquei com medo dele fazer algo comigo. Antes desse vídeo que vocês viram, eu gravei um que eu apaguei. Que eu falo, gente, olha, ele disse que vai voltar. E se ele me matar, eu não quero que meu filho nem seja criado. Nem com ele, nem com os avós. Ele vai ser criado com a madrinha. Eu tinha falado isso. Porque na minha cabeça eu não ia dar tempo de pegar o Uber. Ele ia voltar a tempo. Onde estava o seu filho nesse momento? Estava na escola. Ah, graças. E aí, eu... Você saiu dali e você foi pra onde? Pra delegacia. Em seguida? Em seguida. E aí, na delegacia, eu apaguei o vídeo porque ele não fez nada contra mim, né? Não tirou minha vida. E por que você apagou o vídeo? Porque eu fiquei com medo. Eu quis botar aquele vídeo porque me falaram que hoje em dia você pode assinar e dizer que você, como mãe, tem o direito de escolher se o filho pode morar. E eu não tive tempo. Então, eu gravei o vídeo. Gente, eu não tô tendo tempo de ir no cartório escrever. Eu entendi. Isso aqui fica de áudio pro juiz, pra alguém não deixar o meu filho. Quando eu cheguei na delegacia, que eu estava amparada da delegacia em si, e que eu pude fazer esse vídeo pras mulheres e pra agressão em si, eu tirei o outro porque eu não tinha sido morta, né? Entre aspas. Não tinha chegado ao ponto dele me matar. Mas mesmo depois eu fiquei com medo. Eu não dormi três dias com medo. Mas você apagou e apagou a lixeira? Nem lembro. Eu só apaguei, só. Entendi. E agora, e aí você foi lá, você deu queixa? Fiquei o dia inteiro em depoimento. Saí 10 da noite. Só fui conseguir fazer o corpo delito no dia seguinte, porque depois dali eu fui pro hospital. Aí fiz os curativos. Aí fui pro corpo delito, onde a perita... Você não pode falar com ela o que aconteceu. Ah, não pode. Não pode. Você entra. Ela te examina toda, tanto que ela achou escoriações e roxos e marcas... Eu nem posso falar isso, né? Você não pode falar pro que acontece? Porque a gente não tem acesso. Na verdade, eu nem tinha acesso ao vídeo. Eu que pedi no condomínio o vídeo do que aconteceu pra provar a agressão. E quando eu fui... A pessoa do condomínio me pediu um pendrive. E aí, quando eu fui pegar esse pendrive, ele falou assim, não, tem que ter uma ordem judicial. Aí eu fui na delegacia pedir e a inspetora falou, não, as partes não têm acesso. Só quem tem acesso é a delegacia. A polícia que vai direto ao condomínio pegar com o responsável. Eu vou colocar mais um vídeo, mas, Eliana, quando a pessoa vai fazer corpo de delito, ela não pode falar nada com a perita, só entra, muda e se calada, é isso? Não. A perita pode perguntar, sim, o que aconteceu. O perito pode perguntar qual foi o objeto que foi usado pro ferimento. Eles perguntam. Não, porque tem que definir exatamente qual é o instrumento que causou o ferimento. E o perito tá treinado pra entender, né? Pérforo contundente. Então, tem que... Lógico. Agora, muito me espanta, eu acho que em toda essa situação, primeiro, uma pessoa que ficou separada há cinco anos, resolver voltar, já é meio esquisito, né? Não, acontece. Nós estamos falando de um esquizofrênico, que não me parece, e depois a Suzy pode explicar melhor ainda as reações de uma esquizofrenia, mas eu vejo duas coisas nesse vídeo da Paula. Eu vejo uma tranquilidade absurda, eu vejo um óculos aqui, quer dizer, foi tão agredida, tão agredida e, de repente, ela tá ainda com óculos de sol aqui, tá tranquila, ficou no local da agressão. Ela tava esperando o táxi, né? Tá, podia estar do lado de fora do condomínio. Tranquilo, estaria mais segura. Então, essa coisa de se automutilar, fotografar... E mandar. E mandar. Será que ela não tava nervosa? E, posteriormente, exibir estes ferimentos na delegacia, porque ela exibiu no filme como sendo dela, dele, causador nela? Desculpe. Pera, mas tem mais imagens, e tem imagens deles brigando, a gente tem essas imagens? Quer ver? É, calma, porque também a gente tem que mostrar o resto. Quer ver, Ana Paula, coloca aí. Olha só. Eles estão ali fora, tem todo... Na entrada da sua casa, né? Aí é do lado da casa do vizinho. Tá. Onde ele... A gente começa a brigar... O que aconteceu ali? Você tá segurando ele, por causa do celular. É, porque ele não queria me entregar a imagem que ele fez de mim. Aí eu joguei, tá vendo? Ali eu peguei o telefone e joguei. Foi quando ele me jogou. Ali, quando ele entrou, ele me jogou nos tijolos. Foi a hora que ele entrou e me jogou. Porque eu consegui pegar o telefone e joguei pela parede pra piscina. Aí ele foi buscar depois e se molhou. Quando ele falar, ela me jogou água, porque ele já entrou na piscina pra pegar o telefone. Eu consegui pegar, ó. Se você ver o telefone, voa, ó. Ele, ele... Ali, ó. Ali eu consegui pegar. Certo. Peguei e joga o telefone. Olha. Vocês vão ver que joga o telefone long... Olha lá, joguei. Tá, eu vejo. E aí ele me joga nos tijolos, ó. Aí ele me jogou. Tá. E aí foi quando eu me machuquei inteira. Tá, mas você também tava agarrando ele, tá? Eu tava querendo pegar o telefone. Sei. Eu tava querendo pegar o telefone pra pagar o que ele tinha feito, que não tinha coerência. Entendi. E quanto ao óculos, eu peguei, doutora, tudo dentro de casa. Peguei o meu óculos, botei na cabeça, peguei os documentos e saí, e saí. E sentei realmente com calma ali pra pensar o que eu iria fazer. Tava nervosa, né? E aí eu não tinha noção e liguei pra poder perguntar o que eu faria. E ela falou, sai daí. Chamou um Uber. A minha casa até a portaria é longe. Eu tava toda machucada. Eu tava com ódio, tava com raiva. Aquilo ali era mais do que os meus machucados. Até porque voltou pra ele, né? Deu uma segura chance. E veio tudo na mente, Lu. Veio tudo na mente. O sarcasmo de falar não vai dar em nada, você é louca, isso aí não adianta nada. Quando a pessoa vai no embate, na briga, isso tudo faz um crescente que não tem mais limite, né, doutora? É, o desrespeito acaba gerando todas essas coisas pesadas. Não vou te defender, não, porque dos dois ali também. Eu também me assumo. É dos dois. Vira um desrespeito do... Agora, o que é fundamental nisso tudo... Depois, doutora, eu vou falar. Eu acho que é essa questão da gente evitar os confrontos. Quando você tem alguém que te ofende, que te humilha, a melhor coisa é o afastamento naquele momento. Não vá naquele momento tentar provar quem tá certo, quem tá errado. Se afaste. É o tempo necessário pra baixar a adrenalina. A mulher tem mania de cutucar, não tô falando você, não. Outro dia eu tinha um caso de uma amiga minha, cutucou. Então, teve uma história de celular também, ela gravou e eu ainda falei, vem cá, mas você cutucou o homem. Por que que fica cutucando? Porque a mulher vai e cutuca também. Por isso que nunca é bom, no momento que a gente tá alterado, nervoso, tentar resolver a situação. É, é péssimo. É péssimo. Então, teve alguma situação ruim, aconteceu, se afasta, dá o tempo necessário. Olha, o que você tinha feito, você dizendo, liguei pra uma pessoa que me deu orientação, ela deu orientação correta. Se afaste, saia dali. Porque é o tempo da gente esfriar a cabeça, analisar os prós e os contras, né? Pra depois tomar uma atitude. Outra coisa também que eu acho fundamental é essa questão de postar as coisas. Tudo que a gente vê naquele momento de nervoso, fala, quer saber? Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou mostrar muita calma, gente. Nessa hora. Não façam nada no impulso. É depois irreversível, o mal está feito. Não só a vocês, que eu sempre penso fundamentalmente nos filhos. Claro. Com o que eles passam. Mas eu fiz com medo de morrer, doutora. Te entendo. Só tô dizendo que isso sirva de experiência. Não, manda pra alguém, você manda um vídeo pra alguém, a pessoa guarda pra você. Doutora, o que o senhor ia dizer? Não, é... Olha a força desproporcional que ele usa, doutora. A senhora tá falando, ah, ela saiu com óculos na cabeça, saiu assim, saiu assim. Eu tô vendo as evidências. Nossa, tão calma. Pra mim é absolutamente calma. Olha a expressão dela. Vê se é uma expressão serena, uma expressão calma. Quando ela tá sentada lá na frente, eu não vou debater com o senhor. Não, não. Por uma razão muito simples. Não, não tô debatendo. O caso não é meu. Não tô debatendo, doutora. Então, o motor que for do caso vai analisar o que tá acontecendo. Eu tô olhando pra trás que eu não consigo ver. Eu só tô falando... Não, essa é uma imagem. Eu tô falando da outra. Eu tô falando da outra. Olha a força que ele usa. Olha, ele jogou. Com o rosto, com o peito.